Chegou o dia que todo mundo esperava! Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de fazermos o tão aguardado unboxing da placa de 100 mil inscritos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, clique aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. É, meus amigos, grandes Tolkien Talkers, nossos colaboradores, parceiros, nossos inscritos, membros, pessoal que sempre nos acompanha. Finalmente chegou o grande dia. Um dia que nós nunca esperávamos que fosse chegar. Porque, na verdade, a ideia nossa aqui no início do canal era apenas uma meta de 10 mil inscritos. E essa meta a gente conseguiu multiplicar por 10. Então, chegou aqui, finalmente, a placa de 100 mil inscritos. Eu estou até gravando aqui num plano mais amplo, que é para vocês poderem ter uma ideia melhor aqui do tamanho da placa, como é que ela vem e tal. Então, pessoal, essa é uma conquista não só minha, do César, como de todos os nossos membros da nossa fellowship, os nossos amigos de jornada. Como eu falei, todos vocês que nos acompanham, que estão sempre aqui comentando, deixando o gostei, que divulgam os nossos vídeos para os outros, para os amigos, para a família. Sem vocês a gente nunca teria chegado onde chegou. Um canal humilde, a gente pode dizer, sem grandes pretensões. Nosso objetivo, desde o início, é apenas passar a obra e a vida de Tolkien da melhor forma possível. Esses livros aqui não estão aqui à toa. Sempre muita pesquisa, muita leitura, a gente enfia a cara nos livros realmente, pesquisa para trazer os melhores conteúdos possíveis para vocês. E eu acho que essa placa é uma espécie de uma coroação desse trabalho. Eu estou ansioso aqui, eu estava viajando, cheguei hoje de madrugada de viagem e estou me segurando aqui, me segurei para não abrir logo para dividir esse momento aqui com vocês. Como vocês estão vendo, essa é a caixinha onde a placa vem, a placa de 100 mil inscritos. É uma caixinha simples, toda pretona, o endereço, personalizada do YouTube. Aqui atrás ela tem aquela declaraçãozinha, que aqui no Brasil tem aquela regra, que qualquer produto enviado pelos correios tem que ter uma declaração dos produtos. Mas então, sem mais enrolação, vamos pegar aqui a tesourinha e vamos dar início ao nosso unboxing da placa de 100 mil inscritos. Tchau, 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 tchau. Tá tudo preto. Será que a placa não veio? Vamos lá. Opa! Tem um recado aqui do próprio YouTube. Tem um cartãozinho aqui, eu vou ler para vocês. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por... Zeck! Deve ser o nome do funcionário lá do YouTube. Se seu prêmio foi danificado, eu espero que não, Deus nos livre, né? Durante o envio, caso tenha alguma pergunta, entre em contato conosco através do e-mail... Legal. Aqui tem uma mensagem aqui do YouTube, né? Acho que vocês estão vendo aí. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Eu lembro, porque o primeiro inscrito fui eu mesmo, né? Então não tem como eu esquecer. E o segundo foi o César, né? A gente criou o canal juntos, mas quem criou a conta fui eu. Então, por isso que eu fui o primeiro. Do centésimo e do milésimo inscrito, aí já não dá para lembrar, né? Provavelmente sim. Não, não dá para lembrar de nome não, mas a gente lembra de algumas pessoas que estão aqui conosco desde o início. Provavelmente sim. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número 100 mil. Seus fãs podem ter encontrado você enquanto faziam uma pesquisa no YouTube, ouvido algum amigo falar de você, ou seu conteúdo foi recomendado para eles. Não importa como eles chegaram ao seu canal. Os fãs ficaram, e os números aumentaram por causa da sua narrativa incrível e da animação do público em fazer parte da comunidade que você estabeleceu. Estamos felizes em ver o desenvolvimento da sua comunidade, e temos o orgulho de presentear você com o Prêmio Prata para Criadores, como reconhecimento por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos. Parabéns! Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade. Também sabemos que seus fãs estão ansiosos para interagir com você e se divertir ainda mais com sua dedicação e criatividade. Continue criando. Continue aproximando as pessoas. Mal podemos esperar para ver o que você fará e estamos aqui para apoiar você nesta jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem para você perguntando Você se lembra do seu inscrito número 100 mil? Atenciosamente, Susan Jotchke, CEO do Youtube. É pessoal, é uma conquista grande, como eu falei para vocês. Não é todo mundo que recebe uma honraria dessas. E agora eu já estou ansioso aqui para ver como é que é a clara. Vamos ver se vocês vão conseguir ver junto. Finalmente pessoal, esse momento aqui é indescritível. Aqui pessoal, vai dar um espelhamento aí, mas é porque a placa é assim mesmo, olha só. Para Tolkien Talk por ultrapassar os 100 mil inscritos. Pessoal, e mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter dado essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre Tolkien. Levando nosso querido professor de Oxford para os lares de todo o Brasil e até do mundo. Agradecer minha família, minha esposa que me apoiam. No outro apartamento que eu morava, minha esposa tinha que se trancar no quarto porque era pequeno e eu ficava na sala gravando os vídeos. Não tinha nem cenário, vocês lembram, foi um dia desse. Eu gravava com a parede branca atrás e colocava uns livros assim do lado. Agora, graças a Deus tem essa estrutura aqui com a minha biblioteca própria, onde eu posso gravar meus vídeos. Aqui vocês podem ver que tem aqui, pelo reflexo aqui, acho que vocês vão conseguir ver, tem meu oratório aqui onde eu faço minhas orações. Então, um cantinho especial para mim, meu cantinho Tolkieniano. Olha o Tolkien aqui, abençoando aqui a nossa conquista, o gosto do Tolkien aqui. Agradecer a todos vocês, pessoal, nossos inscritos, nossos amigos, todo mundo que já colaborou o dia aqui com o TT, os nossos legendários, o pessoal que divulga nosso trabalho. Essa conquista aqui, estou até sem palavras, está tudo saindo aqui sem roteiro, estou falando que vem à mente. Muita felicidade! Agora, alguns de vocês devem estar se perguntando onde é que eu vou colocar a placa, né? Bom, quando eu for gravar os vídeos, eu vou tentar colocar aqui na minha estante, porque a tradição é essa, né? Quando você ganha a plaquinha, aí todo youtuber tem que colocar a placa no cenário. Então, eu vou abrir aqui minha estante, vamos ver se vai dar certo, né? Não é o local definitivo ainda, mas... Eu acho que vai ficar legal aí no canto, né? Eu acho que vai dar para enquadrar bem aí nos vídeos. Vamos ver aí, depois eu vou fazer o teste. Tem alguns vídeos aqui para gravar em seguida e eu vou tentar gravar já com a plaquinha aqui no cenário. E, lógico, quando eu não estiver gravando, aí eu tenho um outro local aqui especial que eu preparei para colocar a placa e eu vou mostrar agora para vocês. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui no detalhe, né? As inscrições, porque a cor dela é prateada com as letrinhas cinzas, né? Então, mas eu acho que agora dá para vocês verem bem aí a inscrição do YouTube. Aqui o simbolozinho, né? O logozinho do YouTube. Lindíssima, pessoal! E agora, será que a gente pode sonhar em chegar em um milhão? Será que eu estou sonhando muito alto? Tem gente que diz que com a estreia da série aí a gente vai dar um salto. Eu não sei. Eu não vou criar grandes expectativas, porque isso funcionou no início do canal. Então, já foi uma excelente conquista. É um canal de nicho, né? A gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Tipo aqueles grandes canais nerds que falam sobre tudo, cinemas, séries e tudo. Aqui a gente só fala de um autor e alguns outros que tem um pouco a ver, né? O pessoal da fantasia e tal. Mas eu acho que a gente pode começar a sonhar, né? A gente tem aquele obstáculo da língua, porque nós somos um canal de língua portuguesa e a gente sabe que quem tem canal em inglês aí, alguns canais de Tolkien estrangeiros, eles têm muito mais views inscritos, né? Por causa da língua, porque chega pra mais gente, mais países, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo conquistar nosso espaço lá fora. A gente já tem algumas entrevistas internacionais aqui, tem muitos vídeos com legendas, né? Então quem sabe? Vamos primeiro, assim, pensar em dobrar essa meta. Vamos ver aí quando é que a gente faz 200 mil e se a gente conseguir continuar crescendo 300, 400, meio milhão. Quem sabe a gente consegue chegar na plaquinha dourada. Então é isso, pessoal. Depois de tanta emoção, só me resta agradecer. Como eu falei, primeiro eu agradeço a Deus, a minha família, a minha esposa. Agradeço ao César, César Machado, pelo companheirismo, pela amizade, pelo coleguismo, por tudo aquilo que a gente conseguiu construir juntos até hoje e estamos construindo muito mais. Aos meus amigos da Fellowship do TT, eu não vou nem citar nomes correndo risco aqui de esquecer alguém, mas eles sabem quem são, que sempre estão nos ajudando, nos apoiando, fazendo o possível aqui pelo bem do canal. Obrigado a todos. Obrigado novamente aos inscritos. Obrigado ao pessoal que nos acompanha. Todo mundo que torce pelo nosso sucesso. Vocês sabem que a gente preza por um sucesso de qualidade mais do que quantidade, mas eu acho que uma coisa leva a outra. Talvez aquilo que é feito de qualidade, com coração, leva a isso aqui, a números. Então é isso que a gente conseguiu hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixe o seu gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvar ou ouro e tenham acesso a conteúdos exclusivos. Curta a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!